Vou pular na área azul, que é Kinkatu. Eu não fiz isso. Eu ia ficar tão feliz se eu achasse. Carapina, eu esperei tanto por você. Eita, gente, eu tenho que encontrar alguém de perto pra eu conseguir dar capa com essa arma. Eita, gente, eu tenho que encontrar alguém de perto pra eu conseguir dar capa com essa arma. Eita, gente, eu tenho que encontrar alguém de perto pra eu conseguir dar capa com essa arma. Eita, gente, eu tenho que encontrar alguém de perto pra eu conseguir dar capa com essa arma. Tá vendo, gente? De longe, minha carapina não sobe capa de jeito nenhum. Não sei porquê. Olha, que raiva. Só tem eu e mais um, hein? Vocês confiam no Booyah? Ó, tá ali na frente, hein? Não, eu tenho que matar bonito. Eu tenho que matar bonito. Ai, eu... É a do deca da vida. Tchau, tchau. Tchau.